Cria em mim um coração puro a Deus E renova um justo Espírito em mim Cria em mim um coração puro a Deus E renova um justo Espírito em mim Não me lances fora da Tua presença, ó Senhor Nem retires de mim o Teu Espírito Torna dar-me alegria a Tua salvação E renova um justo Espírito em mim Cria em mim um coração puro a Deus Amém